Estamos de volta com o AgroNacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. E você vai ver daqui a pouco. Já imaginou se o laser da NASA pudesse chegar às lavouras para análises remotas e em tempo real? Pois não precisa imaginar, desenvolvido pela Embrapa, o robô Miran 2 é um protótipo já em operação que visa revolucionar a fertilização. Para ajudar a preservar a vitalidade do solo, a cultura da soja pode ser rotacionada com outras culturas, como o milheto, a braquiária, aveia e tremoço, isoladamente ou misturadas. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto e a sua aplicação em uma fazenda em Rolândia, no Paraná. Vamos ver. Nesta propriedade em Rolândia, no Paraná, o plantio direto é realizado desde o início da década de 80. Os 320 hectares destinados para a soja são rotacionados com outras culturas que ajudam a manter a vitalidade do solo. Eu uso muito milheto, braquiária, nabo forrageiro, aveia preta, aveia branca e tremoço. São basicamente essas culturas, ou isoladamente ou em mistura. Eu divido a área em três partes, um terço sempre é feita com essas coberturas, uma parte no inverno é plantado milho, safrinha e outra parte é o trigo, que também é uma excelente opção de inverno. É uma cultura que se paga, então essas operações que a gente tem fora dessas culturas que nos dão um retorno financeiro. Nas últimas safras, a rotação de cultura ajudou a diminuir o custo de produção, chegando a reduzir até 40% na aplicação de insumos. Além disso, a técnica contribui na produtividade da soja. Nesta área, a cobertura com milheto ajudou a alcançar médias de 60 a 80 sacas por hectare. Está cobrindo aqui a entrelinha da soja e com isso nós conseguimos criar um ambiente favorável para as minhocas, para os micro-organismos, enfim. Para que essa soja não esteja crescendo num ambiente estéreo. Isso aqui tem vida, é só cheirar essa palha que a gente sente realmente que isso aqui tem vida. A rotação de cultura é quando há uma alternância de espécies durante as estações verão e inverno. Já a sucessão é a sequência de espécies no mesmo ano agrícola, porém não na mesma estação. Não há dúvidas de que a melhor situação para a soja, independentemente da região, é a rotação de culturas. Porque a rotação de culturas permite, além da produção de palha e raízes, que são insumos importantes para garantir altas produtividades, a rotação quebra o ciclo de pragas e doenças na soja, porque você deixa de plantar a soja por pelo menos um ano e isso resulta numa lavoura mais saudável e assim mais produtiva. O pesquisador ressalta que a cobertura é essencial para proteger o solo da erosão e manter a umidade. Uma boa cobertura, ela dissipa a energia da gota da chuva, evitando a formação da crosta e com isso você reduz as perdas de água e solo por erosão. Então é o princípio básico do sistema plantio direto manter o solo coberto para reduzir as perdas de água e solo por erosão. Uma outra grande vantagem da cobertura é a redução das perdas de água por evaporação. Então a água é perdida do solo de duas maneiras, ou pela folha, num processo chamado transpiração, que é aquilo que a gente quer, ou do solo, por um processo chamado evaporação. Então quando se tem uma cobertura como essa que vocês estão aqui vendo, que nesse caso aqui está muito próxima do 100%, há uma reflexão da maior parte da energia solar, consequentemente a temperatura fica menor e se tem menos energia para evaporação de água, então se perde menos água. Uma pesquisa da Embrapa mostra que quando o milho entra em substituição em 25% da área de soja, a produtividade do grão pode ter aumento de até 17%. A palhada se decompõe e libera de forma sincronizada os nutrientes para a planta. A cobertura e raiz que antecedem na entre safra são importantes para o desenvolvimento da oleaginosa. Somente a palha proporcionou um aumento de 2.600 quilos por hectare para 3.500 quilos por hectare na soja. Ainda a produtividade não muito alta. Quando nós tivemos só raiz também foi 3.500 quilos por hectare. Quando nós tivemos raiz e palha a produtividade foi de 4.200 quilos por hectare. Ou seja, a cultura anterior à soja no outono e inverno foi responsável por um aumento de 2.600 quilos por hectare para 4.200 quilos por hectare na soja. Isso considerando uma safra onde houve um déficit hídrico moderado. Então isso por si só já mostra a importância não só da cobertura com palha, mas também das raízes das culturas que antecedem a soja para formar uma estrutura porosa que permita maior infiltração, armazenamento de água e crescimento das raízes. A rotação de cultura pode reduzir em até 40% a aplicação de insumos. Além disso, ela quebra o ciclo de pragas e doenças da soja, resultando em uma lavoura mais saudável e produtiva. O tratamento de sementes da soja é um recurso utilizado pelos cultivadores para o controle de doenças e pragas e aumentar a produtividade, melhorando o custo-benefício e potencializando a genética dos grãos. Vamos ver agora como essa técnica é utilizada nas lavouras e as suas vantagens. O tratamento de sementes é feito com aplicação de produtos específicos, desenvolvidos com alta tecnologia e manipulados em ambiente controlado. A operação pode ser feita no método on-farm, direto na fazenda ou na indústria. A ferramenta traz diversos benefícios para a cultura da soja, como controle de pragas e doenças, estabelecimento do estande da lavoura, melhor enraizamento e germinação, maior produtividade e um custo-benefício atrativo. A técnica potencializa a genética do grão e protege a semente desde o contato inicial com o solo até o crescimento das plantas. O tratamento de sementes deve ser feito com cuidado e com equipe capacitada para obter os resultados desejados. Para a operação, utilize sempre produtos registrados que garantam adesão a semente e baixo volume de cauda. Invista em sementes de maior qualidade, com alto índice de vigor e germinação. Conte com profissionais técnicos capacitados para efetuar a aplicação. Utilize os EPIs, equipamentos de proteção individual específicos para cada etapa. Faça a calibragem e manutenção da máquina, garantindo a dosagem correta nas sementes. Nesta cooperativa em Itaberá, no interior de São Paulo, o protocolo é personalizado, com produtos e dosagens variados para atender as características e necessidades de cada lavoura. Atualmente, a produção oferece 14 tipos diferentes de receitas. Hoje o processo de tratamento de sementes é feito em três locais na cooperativa. São três máquinas de tratamento industrial. A gente consegue fazer até 300, 350 toneladas dia de tratamento, com foco em atendimento e prestação de serviço para os nossos clientes e associados. E ele é um momento realmente de cuidado e atenção com as sementes. O foco do tratamento industrial, quando a gente pensa no produtor, no nosso cliente, no nosso associado, é realmente de garantir um estande de planta adequado, que as sementes venham performando desde os estágios iniciais de cultivo, sem ataques de inseto ou doenças de solo, que podem estar impactando na germinação da semente ou na qualidade desse material. Os protocolos são feitos a partir de pesquisas realizadas pelo Instituto ABC, vinculado à cooperativa. Os estudos garantem mais precisão na composição do produto, considerando cultivares, clima e patologias. Quando a gente fala em tratamento de sementes, o direcionamento da Fundação ABC é sempre com relação à patologia de semente. Todos os nossos lotes de sementes beneficiados na Castrolanda, eles seguem para a patologia na Fundação ABC, onde a gente quantifica e analisa quais fungos estão inseridos naquela semente. E a partir daí, a gente faz a definição dos tratamentos mais adequados para os nossos cooperados, para os nossos clientes, em conjunto com a nossa assistência técnica, e garantindo que essa semente vai ter a maior sanidade possível, seja dos fungos presentes naquela semente, ou seja dos fungos de solo ou condição do ano, que vai estar sendo implantada a nova cultura. O tratamento de sementes feito na indústria garante uniformidade na aplicação. Você garante também que essa semente vai estar performando o seu máximo potencial produtivo, uma vez que você não tem interferências no momento de germinação desse material. Isso garante com certeza ao produtor resultados positivos no momento da colheita. A máquina faz todo o processo de forma automatizada, protegendo o operador do contato direto com os produtos químicos. Os operadores que tratam sementes na indústria, eles estão livres de contato com produtos químicos. Então, uma vez que a máquina está instalada, que está acoplada aos IBCs de produtos químicos, os nossos operadores não têm contato com os químicos em si, garantindo segurança de processo, garantindo segurança de operação e de colaboradores. Nesta outra indústria de tratamento de semente, também no município de Itaberá, o equipamento tem capacidade para tratar até 12 toneladas de sementes por hora. Então, o tratamento industrial hoje, ele é realizado com diversas máquinas, sendo a máquina de batelada uma das melhores máquinas para a qualidade da semente, onde ela garante o princípio ativo do produto utilizado por unidade de sementes. Quando comparado às sementes brancas, como são chamados os grãos sem tratamento, o trabalho na indústria reduz o desperdício de produtos na aplicação dos defensivos durante o ciclo. Para ter melhor aderência no solo e ser mais resistente ao clima, a semente recebe ainda uma camada de polímeros pós-secante. Além do produto convencional, que é o inseticida e fungicida, no tratamento de sementes industrial, nós usamos o polímero e pós-secante, onde eles vão ajudar na aderência do produto à semente e diminuir, assim, a lixiviação do produto e vai ter uma liberação gradativa daquele produto para melhor absorção pela plântula e uma melhor proteção da lavoura. Nos últimos dois anos, o crescimento foi de 60%. O coordenador de produção de sementes da empresa explica que a ferramenta traz ao produtor economia de tempo e dinheiro. O tratamento de sementes industrial, ele não é simplesmente o tratamento de semente. Ele começa antes do tratamento de semente, onde nós fazemos a validação das caudas, para ter certeza que essa cauda, esses produtos que serão utilizados na semente, não irão afetar a germinação em vigor. Com isso, com a cauda validada, com a comprovação que ele não vai afetar essa qualidade das sementes e nem o período de armazenagem que vai ficar armazenada, o tempo de prateleira, nós tratamos essa semente. A máquina de tratamento de sementes industrial, ela vai garantir o princípio ativo por unidade de semente, garantindo, assim, uma distribuição uniforme e também, na lavoura, uma absorção uniforme por cada semente, por cada plântula, pelo sistema reticular e também vai minimizar o problema de lixiviação de produto através de chuvas pesadas. Muito interessante essa matéria, né? A tecnologia é sempre uma aliada do agricultor e o tratamento das sementes de soja é um recurso que contribui muito com a melhoria do desempenho das lavouras. Ainda hoje, no agronacional. O animal fica hoje, mais ou menos, em média, um ano numa UDG e ele é substituído porque na cadeia já chegou um animal geneticamente melhor do que ele. Vamos para um rápido intervalo? Fique com a gente, o Mundo Agro passa por aqui. Fique com a gente, o Mundo Agro. Fique com a gente, o Mundo Agro. Fique com a gente, o Mundo Agro. Fique com a gente, o Mundo Agro.